Quando o bandido tem visão de mercado, ó, pega a visão, mas resolve fazer isso no mundo do mal. É isso que dá. Põe na tela, diretor. A equipe do DF Alerta agora acompanha mais uma ação do Narcótico 28. A equipe do VEI da 12 juntamente com a RP28 em uma ação na Ceilândia Norte, prendendo mais um traficante, um indivíduo com 30 pedras de craque. Ele, que tinha capado de sair da cadeia, voltou a cometer o crime. Foi preso novamente. Os detalhes dessa ocorrência, você acompanha agora. Os policiais militares, em uma ação de patrulhamento ostensivo na Ceilândia Norte, identificaram um indivíduo bastante conhecido pelo crime de tráfico de drogas. Ao adentrar a rua, nós verificamos ele fazendo um comércio lá com uma outra pessoa, que infelizmente aí veio a se evadir, né? Mas ele, nós conseguimos aí fazer a abordagem, onde foi encontrado com ele várias pedras aí, aproximadamente 30 pedras de craque, além de dinheiro trocado aí, né? Que configura aí o tráfico de drogas. Ele é conhecido ali na região. Ele acabou de puxar aí cinco anos de regime fechado, né? Ganhou a liberdade há quatro meses e já estava aí delinquindo novamente. Ele explicou por que ele voltou a cometer o crime de tráfico de drogas? As desculpas são sempre as mesmas, né? De que não estava conseguindo emprego, etc. É sabido por nós que quem quer trabalhar de fato, né? Consegue, né? Ele, inclusive, parece que estava planejando até um lucro maior, né? Ele estava querendo revender as pedras para um preço mais caro. Exatamente. Ele informou para a gente que estava pagando aí 20 reais na grama, né? De craque e vendendo meio grama por 40 reais. Luiz Cláudio Batista Soares foi preso de novo pelo crime de tráfico de drogas. Ele passou cinco anos na cadeia, estava alguns meses em regime domiciliar, não podia nem estar fora de casa, quanto mais traficando novamente. Ele, um indivíduo bastante conhecido, estava fornecendo a droga para a Ceilândia Norte. Acabou sendo detido e a droga apreendida. Esse é o trabalho da polícia militar no Distrito Federal, inclusive. A equipe do Veida 12, lembrando para os traficantes aqui da área da Ceilândia, achando que ele está fora de ação, o Veida 12 está na rua, não é? Def alerta. Na verdade. Na lata. O Veida 12, lembrando para os traficantes. Abertura Abertura